Quem souber me ajuda agora, vamos lá, essa é boa, eu sei que vocês sabem cantar Galera agradecer aí ó, ô caralho, muita gente aqui, meus irmãos, galera, são de minha família, obrigado Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça te amar assim Foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito, parecido com borboleta de um jantô Agora você volta e balança o que sentia por outro alguém Foi dividido entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Uma noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo em nós morreu O boletas sempre voltam e o seu jardim sou eu E aí galera, quem estiver acompanhando Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça Te amar assim, foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito, parecido com borboleta de um jantô Agora você volta e balança o que sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Uma noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo em nós morreu O boletas sempre voltam e o boletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Uma noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você tenta provar que tudo em nós morreu O boletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Sempre voltam e o seu jardim sou eu Vamos lá galera, faz doada Eu quero ouvir o grichinho da galera Beleza galera? Isso é bonito Quero ouvir o grichinho da galera E aí OÙ